Ai, sumou o que pediu! Ué, o que houve? A TV desligou sozinha? Filha, mamãe trouxe um presente pra você! O que, mamãe? Olha, mamãe, que bebê lindo! Ele é tão real! Bem que ele podia ser um bebê de verdade! Ah, quem sabe você não faz um pedido quando for dormir e ele se transforma num bebê de verdade! Aproveitando que eu tô com soninho, eu vou dormir agora mesmo! Vamos lá! Ah, meu filho se transformou em bebê! Maria! Que triste o bebê pra cá! João, eu tava dormindo e eu acordei e eu já tava do lado dele! Eu não sei o que aconteceu! Ele é o Pietro! Então o Pietro pegou vida! Bebê, fica calmo! Não chora! Eu vou preparar um papazinho bem gostoso pra você! Prontinho, bebê! Vamos, tá? Olha que papinha maravilhosa! Não quero, papá! Tá ruim! Mas o papá tá com um gostinho de chocolate! Chocolate? Você tá me trollando, né? Ele não quer! Não! Não tem gosto de chocolate! Abre o bocão, ó! Ah! Até que esse gololoba tá boa! Olha a violzinha! Abre a bocona! Chega, mamãe! Não quero mais! Tá bom! Então eu vou comprar alguma coisa mais legal pra você comer! Mamãe! Eu quero assistir TV! Você quer ver TV? Então tá bom! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Tá achando legal? Eu serei o garoto mais limpo desse mundo Eu pego sabonete e também shampoo Hey! Agora chega de ver TV e vamos tomar um banho porque você se sujou todo! Não quero tomar banho! Não quero tomar banho! Eu quero ver TV! Tá! Não adianta reclamar! Agora você vai pro banho! Deixa eu ver TV! Deixa! Agora vamos pitear esse cabelo pra ele ficar bem bonito! João! Pega a roupa! Marissa! Tem essas daqui do pote! Ah! Isso aqui com certeza não vai caber! Tá muito pequeno, João! Tinha uma ideia! Tinha uma ideia! Você bota a roupa que ele tava e a gente vai lá fora comprar uma roupa pra ele! Nossa, João! Boa ideia! Vamos? Agora a gente vai escolher uma roupa nova pra você porque a das minhas bonecas não cabe! Então, olha, eu tava pensando nesse aqui mas eu acho que vai ficar muito justinho porque é M! Então... Deixa aqui! Depois a gente pega! Você gostou desse aqui? Eu acho que tá bem bonito, né? Achei pequeno! E essa daqui, você gostou? Deixa eu ver o preço! Achei muito caro, né? Nossa! É mesmo! Mas é tudo desse preço! Oh! Gostei! É bonito! Pode botar na cesta! Que bom! Gente! Quanta coisa maneira! Olha que legal! Eu acho que o Pietro vai gostar desse! Gostou? Gostei! Vamos levar! Olha, Pietro! Você gosta de peixe? Não! Não! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá, mas o que quem falou? Tchau! Olha, Pietro! Um telefone pra você! Quando você quiser me ligar, é só você apertar o um, dois, três, quatro, cinco, seis! Toma! Aperta os números que você vai me ligar. Parece ser difícil. Mas leva. Não quero. Tá bom, tá bom. Eu sei que você não quer. Deixa eu ver esse aqui. Não quero. Pode ser esse? Pode. Mariana, o que eu achei aqui? Se ele fizer as coisas do piniquinho, a gente não vai mais precisar trocar a fralda dele. Olha que legal. Vamos levar? Pietro, se eu comprar esse piniquinho, você vai usar? Acho que não. Bebê, um dia você vai ter que largar a fralda. Então, vamos levar. Agora vamos abrir as coisas que a gente comprou pra você? Vamos! Abre, ó. Eu não quero usar isso agora. Olha o brinquedo que a gente comprou pro seu próximo banho. Ó, toma o brinquedo. Toma. Toma. Ah, isso é legal. Quer o celular? Vamos abrir o celular. Ó, você aperta em um, dois, três, quatro, cinco, seis, pra me ligar. Aí quando você apertar esse número, você aperta aqui. Muito complicado. Ó. Ó. Liga. Também tem o Andy do Toy Story. É muito legal esse filme. Então, isso aqui é. Não quero. Sai, pica-pau. Ele quer o telefone. Agora você já tomou banho, já comiu. Bora voltar a dormir? Eu não quero dormir. Eu quero brincar. Pietro, eu tô com muito sono. Agora eu vou dormir. Se você não quiser dormir, brinca sozinho. Pietro, você tá de volta. Ah, prefiro mil vezes você quietinho. Ah, mas que pena. Tudo aquilo foi um sonho. Ah, mas agora tá tudo bem. Vamos brincar. E, gente, esse aqui é o meu bebezinho Pietro. Olha só que fofo. Ele é da Flávia Calassari. Eu ganhei. Olha que lindo, gente. Ele é muito fofo. Ele é muito do minhoco, né? Mas é mais fácil tomar conta dele do que o de verdade. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E beijinhos do coração. Tchau, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E tchau, gente. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Mãe, tchau, 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 tchau. E tchau, tchau, tchau.